Amores, aquela loja que é sucesso de vendas, que está com preço maravilhoso para vocês empreendedores, lojistas, precinhos incríveis demais, a partir de R$ 9,99, é isso mesmo, e é Shopping VHT. Então já vão deixando aí um like, se inscrevendo no canal, curta e compartilhe esse vídeo, vamos conferir todas as novidades da Estrela Store, vamos? Estrela Store e é Shopping HD198, facinho de vocês encontrarem a Estrela Store. Temos aqui, olha, bem de começo, uma arara com os cropped, lindo demais, olha isso aqui, gente, com zíper, aquela malha canelada maravilhosa e peças de boutique, com preço especial de R$ 9,99, esses cropped, mas não esqueça, é só até durar o estoque. Vamos ter peças aqui de R$ 9,99, R$ 14,99, vão ter aqui, olha, vestidos maravilhosos, e olha esse vestidinho aqui, que já parou tudo, já me chamou a atenção, com esse preço imbatível de R$ 29,99. Lembrando que esse valor é no atacado, a partir de 6 peças vestidos, vamos ter cores, tamanho único, que vai vestir até R$ 1,44, ele tem uma fenda aqui maravilhosa, tem bolsinho, tem essa faixinha aqui, olha, pra ajustar na cintura, é lindo demais, gente, é sucesso agora esses vestidinhos. Mas aqui vamos ter, olha, cropped, vamos ter sainha em couro, vamos ter calças bacanas aí pra vocês, a coleção está maravilhosa e é preço especial demais pra vocês. Conjuntinho de plush, olha o preço, gente, pra vocês correrem e chamar a loja do WhatsApp, fazer seus pedidos por apenas R$ 60,00, esse conjuntinho maravilhoso e é qualidade aí pra vocês. Olha a calça com bolso, com o casaquinho, opções de cores, vamos ter. Olha esse verde aqui que está maravilhoso, só pra vocês verem a qualidade, é plush, é aquele tecido bem encorpado, bem macio, o casaquinho com zíper, com capuz, olha só, só pra vocês verem a qualidade. Temos tamanhos desse conjuntinho? Tamanho M, que vai vestir até R$ 44,00 por apenas R$ 60,00. Então não perca, chame a loja no WhatsApp, faça seus pedidos, pra comprar aqui na loja, a partir de 6 peças você já leva no valor de atacado. Mas a loja também faz envio, onde de excursão aqui na região do Brás, faz correio, faz transportadora, acima de 6 peças já envia aí pra vocês. Aquele vestido em malha canelada, bem encorpada, com manguinha, golinha alta, tamanho M, que vai vestir até um R$ 44,00, com valor de R$ 60,00. Vamos ter várias opções de cores. E aquela calça em si ré, que está show demais, olha isso gente, não perca, não perca essa chance, olha. Cintura bem alta, com zíper, olha só a modelagem da calça em si ré, por apenas R$ 25,00, gente. Tá show demais, hein? Precinho imbatível, em si ré, com esse valor de R$ 25,00 e com a qualidade maravilhosa. Vira ela atrás, só pra gente ver. Olha só o modelinho atrás, tá linda demais. Aquele macacão que está parando tudo, maravilhoso, quando eu mostrar de pertinho pra vocês, tá lindo. Ele é transpassado aqui, olha a qualidade, gente, que está show, com bolso, lindo, lindo. Só pra vocês verem, olha, transpassado. E aquele suplex com toque de poliamida, que está lindo demais. Olha o peso, só pra vocês verem. Com preço imbatível, de R$ 70,00. Eu tô vendo aqui pela qualidade, por isso que eu tô falando pra vocês, olha. Vai vestir até um R$ 44,00 e esse preço está excelente. A qualidade maravilhosa. Bem encorpado, com bolso. É um macacão que ele é estilo casual, serve pra qualquer ocasião, tá show demais. Então é só chamar a loja no WhatsApp, que ela envia pra todo o Brasil. Opções de vestidinho, aquele franzidinho, olha, que adere bem no corpo, tá show. É em tecido poliamida, tá lindo demais. Outra opção é modinha, né, gente? Modinha, com vários modelinhos lindos demais. Vocês viram que ela não tá nem exigindo muito o envio pra todo o Brasil, acima de seis peças variadas. Deixando aí uma curtida e se inscrevendo no canal. Beijo, beijo.